Para! Para! Ô moleque! Fala assim ô moleque a teimoso! Fala assim menina! Fala assim! Gabriela fala assim ô menina! Ô menina teimoso! Fala você! Parou, parou! Parou não Gabriel é! Fala assim! Para menina teimoso! Joga nela! Joga nela! Eita na Gabi agora! Manda ele parar Gabi! Olha! Ai Bruno tocou o Cris! Tava dedo daquele sapo ali! Dedo sapo! Errou! Vai Bruno que ela fala! Manda ele parar Gabi! Para! Fala! Fala! Parou! Fala! 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 Gabi de novo olha! Olha Gabi! menina tem moço menina tem moço menina chato olha Gabi de novo assim Gabi 1, 2, parou fala pra ele não faz isso não ela bateu fala assim pra ela 1, 2, parou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ela bateu 10 para